Ah, os bebês, quem é que resiste a eles? Nossa atenção se prende tanto a gostosura e fragilidade que não nos damos conta das principais mudanças que estão acontecendo. Uma série de alterações orquestradas pelo cérebro, morada de uma constelação de neurônios que se conectam, multiplicam e se abastecem de sons, toques e estímulos visuais. Para você ter uma ideia, no período de 12 meses, o cérebro do bebê tem o dobro de conexões neurais do que de um adulto. Muitos são os estudos, mas ainda é possível afirmar que deste universo pouco sabemos. Em um ponto, no entanto, concordamos. Concordamos de neurocientistas a mães de primeira viagem. Passa tão rápido, né? Rápido, viu? O bebê sai da maternidade com os olhos abertos, poucos dias em casa e já consegue acompanhar o movimento da família. Quando menos se espera, o corpo do bebê já se inclina em direção ao objeto desejado. E dá-lhe redobrar essa atenção, viu? Na troca de fraldas, a mãe já é surpreendida com aquela clássica virada bruta. Ufa! Que susto, hein? Ele não faz isso ontem, não. Muito rápido! É assim que passa o tempo para quem está aprendendo, se desenvolvendo. Como a gente aqui do Entre Família, quanto estímulo, quantos assuntos interessantes, risos e lágrimas insistentes. Quantas conexões que alteraram para sempre a nossa visão, a forma como sentimos, a maneira como valorizamos o outro. Tudo isso num pequeno espaço de tempo. Uma hora e meia. Passa rápido esse programa, né? É, eu também acho. Mas quando o assunto é crescimento, o tempo se torna relativo. Que diria as mães que em um momento estão com seus bebezinhos no colo e no seguinte, perseguindo eles pelo chão da casa. Coisa linda! Muito boa tarde para você. Texto aqui da Carolina. A voz está bem aí, você estava ouvindo. Conheço a sua voz. Carol Félix aqui, inclusive. Mas o que tem a ver bebê com o programa de hoje? O que é isso, gente? É um ano. Estamos comemorando um ano do Entre Família. Parabéns para você, que esteve aqui um ano inteiro, aguentando, aturando o Cris, gente. Gente, não é fácil isso, não. Você é um querido. Ah, é? Não, e outra parabéns aqui, ó. Um novo parabéns para a Patrícia, a equipe toda. Para toda a produção, a equipe. Pastor Jorge. É, também. Olha, conseguimos um ano, pastor. Olha, Toninho. Brincadeira, brincadeira, Cris. Conseguimos chegar aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Brincadeira, não. Não aturando, não. É abraçando, é sendo amigo, é querido. Está tudo certo, viu? Rindo com ele. Ela bate, depois dá uma palmadinha e tal, tal. Vai entender. Eu não entendo como é que é. Pega o clima. Outra, você de casa, chegou quanto? Chegou esse ano? Chegou ano passado? Não importa. Você faz parte, se chegou agora, você já faz parte desse um ano de programa aqui. Primeiro de julho. Agora mesmo, uma rede social que dá aquele aniversário, estava vendo a primeira foto ali, esse rapaz passou. Voltando lá. É, e se você está chegando agora, não sinta-se como aquela pessoa que, ah, estou entrando em penetra aqui no aniversário. Não, aqui não tem convidado penetra. Todo mundo é muito bem-vindo. Tem festa, alegria. E nós vamos contar com a sua interação hoje, viu? Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui os números, mas nós vamos falar, sim, de um ano. E não só de um ano do programa Entre Família, mas também de um ano do desenvolvimento dos bebês. Você sabe que em um ano, a criança, ela passa, sim, numa série de desenvolvimentos. Um pouquinho daquilo que você viu aí logo no início do programa. Mas nós temos hoje aqui uma especialista, pediatra, né? Especialista aí na área neonatal. E ela vai dar aqui dicas importantíssimas para você compreender o desenvolvimento do seu bebê. Que coisa ainda. O programa está imperdível. Agora a gente faz uma pequena pausa, um pequeno intervalo. E olha, vem para a nossa festa, a festa é sua. Juntinho aí. Ah, tá com o chapéuzinho ali, ó. Que isso, gente? Chapéuzinho de festa já. Breve intervalo. Língua de sogra. É, segura aí, a gente volta já já. Até mais. Fala, pessoal do Entre Família. Tudo bom com vocês? Olha só, estou passando aqui hoje, nesse dia tão especial, para desejar a vocês um feliz aniversário. A criança fez aí um ano. A gente passou esse ano inteiro aí trabalhando e fazendo o nosso máximo para que esse programa fosse ao ar. E trouxesse um conteúdo relevante para vocês que têm assistido a gente aí todas as tardes daqui da TV Novo Tempo. Então, é um prazer trabalhar com vocês. Foi muito legal durante esse ano e que Deus nos conceda muitos anos de vida e que esse programa possa ser uma bênção, não só para a gente, que faz esse programa, que participa todos os dias, mas para vocês também em casa, que é o nosso principal objetivo. A gente faz o que faz aqui no Novo Tempo por causa de vocês. Um grande abraço e feliz aniversário. De volta com o Entre Família. Que um ano, gente, um ano comemorando hoje aqui, no primeiro dia desse mês tão especial para nós. E nós queremos compartilhar essa felicidade com você, viu? Mas a gente também quer entender se quem está em casa, Cris, foi tocado, teve a vida mudada, se alguma coisa aconteceu ao entrar em contato com o conteúdo aqui do Entre Família. Com certeza. Teve algum tema que eu disse, olha, esse tema para mim foi um divisor de águas. Aqui em casa a gente colocou em prática. E outra, nós temos aqui, primeiro mandar um abração para o Tiagão, né? É, o Tiagão que deixou esse recado, Tiago. Assim você quebra a gente, né? E foi sincero, deu para ver que ele estava falando, brigadão. E assim é o seguinte, a nossa equipe é impactada. Você viu que o grupo aqui, né? Todo mundo que está agora, inclusive no momento pandêmico, que está em casa, está produzindo. Pois é. Mas teve um tema, na minha vida teve vários temas aqui que foram importantíssimos. Sim. Importantíssimos. E na sua vida, o que mudou? Inclusive teve pessoas que mudou o horário de lavar a louça. Não, agora a louça vai ser tal horário. Agora começou a música, não troca uma... É... Parou com aquela mania de ficar trocando de canal, que é um negacinho chato. Essas coisinhas chatas aí, viu? Mas aí você vai mandar para a gente aonde? Fala aí, Cris, qual é o número? Olha só, manda para o nosso WhatsApp. Abre o seu coração aí nesse aniversário. Conta, olha, Cris, começou tal mudança aqui. Eu gosto de tal quadro, DDD 12, 9, 8, 3, 15, 0, 2, 4, 9. Eu vou repetir. 12, 9, 8, 3, 15, 0, 2, 4, 9. E lembrando que no programa de hoje, um ano de entre-família. E a gente fazendo essa analogia, inclusive, para entender um pouquinho sobre um ano de uma criança, literal. E como a Carol falou, a gente está muito bem representado. Uma especialista hoje, Carol? Vamos apresentá-la, porque é a primeira vez que ela está em casa, aqui na nossa casa, na nossa sala de conversa. E eu acho que tomara que ela se sinta acolhida, né? Porque está uma meia loucura hoje, né? Nos bastidores, aqui, para você entender, né? Porque eu estou recebendo como surpresa. Você está vendo o programa, a gente não viu VT nenhum e tal, acompanhando junto com você. E a gente estava brincando com a equipe, fazendo alguns stories aqui. E a doutora estava assim, gente, onde é que eu fui me meter? Era isso mesmo? Como é que era? Será que era o programa que não tinha a ver com criança? Ou os apresentadores que são crianças? Era uma coisa mais séria. Os apresentadores que estão vivenciando? Eu estou aqui para dar dicas pessoais. Claro que não, mas ela que... Como a gente está sempre muito bem representado por especialistas, Tatiana Pereira, pediatra, neonatologista. Especialista está aqui para te ajudar a entender um pouco mais do desenvolvimento das fases da criança. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com você. É um prazer. Um prazer recebê-lo aqui, Tatiana. Obrigada. E agora, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento da criança, né, de um ano, parece que um ano é pouca coisa, né? Ah, desenvolvimento da criança deve ser, né, um ano, dois, três, mas não. Dentro do período de um ano, existem várias fases demarcadas ali, vão passando cada uma delas muito importante para o desenvolvimento a seguir, né? Na verdade, Carol, os três primeiros meses de vida do bebê são os meses de uma mais intensa conexão, aumento de sinapses. É quando o bebê começa a fazer todos os vínculos afetivos dele, geralmente com a mãe, né, ou com o cuidador. E isso vai ser a base de tudo, para a gente ter um desenvolvimento adequado nesse primeiro ano de vida, esses meses iniciais são de suma importância. Agora, doutora, eu como pai, eu sei que a gente perde 10 a 0 para as mamães, né? Porque logo que nasce, eles estão ali, porque parece que eles são um só e o bebê ainda acredita que ele é parte da mamãe e tal, e são aqueles meses das cólicas. Já, já, a gente vai fazer perguntas, inclusive, relacionadas a esse contexto, mas agora a gente vai falar também com uma mamãe que está vivenciando esse momento. Na verdade, Carol, já tem dois filhos e nos deu o presente de participar conosco hoje. Com certeza. Poli, você está por aí? Está conseguiu tirar um tempinho? As crianças deixaram você se conectar? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Conseguiu se conectar, tudo certo, em ordem, porque eu sei como é que é a vida de mãe, viu? Já chama a mamãe para fazer uma entrevista, é um desespero. Eu estava aqui tortando para eles irem brincar, para eu conseguir vir aqui. Conta um pouco para a gente como é que é essa fase aí, do nascimento até um ano. Você tem dois, né? É um ano e nove meses, né? A Liz e o Ben tem quatro aninhos. Então, você está passando pela segunda vez essa fase do primeiro ano do bebê. Isso, isso mesmo. Olha, bem gostoso, viu? Então, como a pediatra falou, é um período bem importante, acho que é o período que a gente mais cria conexão com o nosso filho, onde a gente conhece, né, eles. Quando eles nascem, eu acho que a gente meio que já nasce amando, mas o conhecer é nesse primeiro ano que acontece, né? Então, é muito incrível, assim. Eu acho bem legal essa fase de conexão mesmo. É isso mesmo. E a Liz não quer deixar de aparecer, não. É a Liz e o Ben. Deixa aí, deixa aí. É, pode ficar ali. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque mulher faz isso direto, pai também, mamãe, papai. É o seguinte, comparando aquele, olha, a fulana foi assim, a cólica foi desse jeito, o outro não incomodou quase, nem parece que são irmãos e tal. E aí, como é que foi? Os primeiros três meses das cólicas. E outra, eu vou contar um segredo para você. Meu primeiro filho, agora o Davi, eu quero ter o segundo. A gente aplicou um supositório nele, fomos para a emergência. Falar com a doutora que não tinha funcionado. Não sai, isso aqui não sai. Não, meu Deus, o que a gente fez com essa criança? Aquele pai de primeira viagem e tal. E no segundo, deu uma aliviada? Como é que foi aí, Poli? Pode ser mais, você não tem noção. Eu falo que, assim, o primeiro, a gente fica com aquele sentimento de superproteção. Eu, pelo menos como mãe, eu me fechei muito, eu não aceitava ajuda, eu queria mostrar que eu dava conta, que eu abracei o mundo. Mas foi bem diferente. O segundo filho, a gente fica um pouco mais tranquila. A gente fica um pouco mais flexível a aceitar ajuda. A gente fica mais segura. Eu falo que, assim, é mais simples o segundo filho, porém é mais trabalhoso. Porque tudo que a gente faz, pra um tem que fazer pra outro. Então, é trabalho duas vezes, né? E você sabe que muitas vezes não tem essa questão de você ter experiência, né? Ah, não, já tive o primeiro, ok, vamos lá pro segundo, né? E aí, quando vê o segundo daquele baile, né? Você acha que a Liz deu um baile em você em algum aspecto aí que o bem era mais tranquilo? Nossa, totalmente. Eles são os opostos, assim. O que o bem foi de mais tranquilo, ela veio, assim, pra arrebentar a casa e fazer. É tranquilo ter filho com ele, assim, eu tava muito empolgante pra ter o segundo. Agora que eu tive ela, eu quero ter o terceiro, mas eu penso que não agora, sabe? Essa é de coragem. Isso mesmo. Essa eu assinei embaixo, pô, olha só aí. A gente tá falando até no camarim, eu também quero ter três filhos. Olha, o que me falso um pouquinho é aquele negócio aqui, sabe? Um pouquinho mais, eu queria ter até cinco. Filho segundo, come um, come dois, minha mãe fala. É, vamos lá. O que que é isso, é? Pois mudou só um pouquinho, a tal de faculdade mudou só um pouquinho, assim, mas não vamos entrar em detalhes. Vamos no lado bom da vida. Mas falando em lado bom, Poli, dificuldade. Aqui a gente não tapa o sol com a peneira, a gente sabe que esse primeiro aninho é muito gostoso, fofinho, tem o dentinho e tal. Mas o que que foi um fator marcante de dificuldade? No meu caso lá, o meu filho teve um problema gastro, né? Então foi um terror um pouquinho, alimentação e tal. Mas, claro, não perdemos em nada esse primeiro aninho, aproveitamos, mas sempre tem aquele ponto marcante. Você teve algo em comum com os dois, assim, que foi difícil? Olha, eu acho que é a mudança de rotina. Eu não sei, eu tive muita dificuldade com o bem e me adaptar. Parece que quando a gente passa por uma fase do bebê, aí vem uma outra, você acha que tá dominando, aí vai ter que se readaptar tudo de novo, tem que se refazer. Então eu tive muita dificuldade em sentir que eu tava no controle da minha rotina e da minha vida. Do bem eu tive, dali isso foi um pouco mais tranquilo, mas acho que dos dois eu tive essa dificuldade de eu conseguir me achar, assim, no mundo, sabe? Eu fiquei muito fechada na maternidade, na maternidade e tive um pouco de dificuldade de conseguir me sentir no controle de novo da minha vida, do mundo, me sentir na sociedade. É uma coisa muito louca, assim, a maternidade. E aí quando você conseguiu se encontrar aí nessa confusão da maternidade, você não sabe onde começa você, onde termina o outro, né? Você iniciou um projeto pelas redes sociais e você é produtora de conteúdo hoje. Fala um pouco pra gente daquilo que você faz aí, como você fala, com quem você fala hoje nas redes sociais. Sim, hoje eu faço produção de conteúdo e eu comecei no Instagram falando de maternidade, totalmente de maternidade e quando eu comecei, na verdade, a ideia era compartilhar as minhas vivências. Vem cá, tá com vergonha. Era compartilhar as minhas vivências, né? Quando a gente se torna mãe, a gente quer conversar só sobre maternidade, mas se você não tem pessoas próximas, elas não vão te acompanhar nesse assunto. Então, quando eu criei o meu Instagram, foi pra encontrar essas pessoas que estivessem passando pelo mesmo que eu e a gente conseguia conversar, trocar ideia, trocar experiência, porque agrega muito. E isso foi aumentando, foi aumentando, né? A gente teve uma carência muito grande hoje das mães em buscar outras pessoas pra se apoiar, pra se acolher. E hoje, assim, me tornei uma criadora de conteúdo. Falo de maternidade, falo do meu lifestyle, falo de coisas de mulheres. E se sabe, da mulher conseguir se reencontrar depois que ela se torna mãe. E eu adoro, assim, eu tenho uma rede bem legal de seguidoras, engajadas, a gente tá sempre conversando, tá sempre interagindo, mostra o meu dia a dia, eu gosto bastante. Muito bem. Olha, antes de despedir aí, só fala pra gente só o calendário, quando é que vem o próximo? Olha, é sempre assim, né? Nem tudo tá nos nossos planos, né? Nos nossos planos aqui, sei lá, daqui uns dois, três anos. Nos planos de Deus, eu já não sei. É isso mesmo. Poli, muito obrigada por compartilhar aí essa sua história com a gente, abrir sua casa, mostrar seus filhos, falar da maternidade real, que às vezes tem muita dificuldade, sim, é um desafio, mas a gente é apaixonado pelo que a gente faz. É verdade. Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigada. Obrigada. Poli, é que abrindo o coração, hein? Você, mamãe, tá pensando assim, é... Sim mesmo, viu? Então tá fácil, não. Não tá fácil, mas a gente vai conseguir. Olha, nós vamos pra um breve intervalo, é rapidinho. Hoje é nosso aniversário, você não vai mudar de canal, sai daqui, né? Faça o favor. Fique aí, voltamos já, já. Eu tive o privilégio de também ver esse programa nascer, pude fazer parte da equipe durante algum tempo. E nessa data eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e também pedir que Deus continue abençoando a cada um dessa equipe tão especial, assim como também os telespectadores, né? Que são vocês que fazem o Entre Família acontecer. Também quero mandar um beijão pra produção, essa galera que trabalha atrás das câmeras. Trabalhar com vocês por quase um ano foi um privilégio. Eu agradeço muito. E agora o programa tá indo pro seu primeiro aninho. Parabéns pra vocês. Gente, eu vim aqui desejar um feliz aniversário. Aniversário de um ano, olha que legal. Do Entre Família. A gente ficou pouco tempo juntos, né? Fiquei seis meses no programa, mas eu tenho o maior carinho por todo mundo, né? E de todas as aventuras que a gente viveu aí. E desejo felicidades pro programa, que realmente é um programa que tá no meu coração mesmo. Eu tenho ficado pouco tempo nele. Quer prender a atenção de uma mãe? Começa a falar do filho dela pra você ver. Ai, os olhos já brilham, a respiração fica mais lenta, diminui o passo, aceleram os batimentos cardíacos. O bebê nem aprendeu a falar e essa mãe já tem muita história pra contar. Mas o objeto do seu orgulho é também o de suas maiores preocupações. Quando meu filho vai sentar? E quando ele se apoiar? Gente, será que ele vai engatinhar? Estas indagações estão na lista das incansáveis exigências sociais e por tabela também desta mãe. É por isso que a informação a seguir é libertadora. Presta atenção, hein? O desenvolvimento do cérebro do bebê acontece por etapas. Enquanto a primeira etapa não estiver completa, a seguinte não inicia sua progressão. Não é possível adquirir certas habilidades sem o apoio das outras. Pra ficar mais claro, lá vai um exemplo. Antes que um bebê possa sentar, ele precisa firmar o pescoço e manter a coluna reta. Por isso, alguns profissionais não indicam, por exemplo, aprender a ler antes dos 3 anos de idade, período no qual o cérebro ainda está em formação pra aquisição desta função. Já dizia minha avó, né? Por acaso adianta colocar a carroça na frente dos bois? Como é que ela vai andar, meu filho? Não tem jeito não. Relaxa, seu bebê irá se desenvolver tudo no tempo dele. Há pouco falávamos de como as coisas acontecem tão rápido. Num piscar de olhos o bebê que só virava a gola em gatinha. É por volta do sexto mês do bebê que a mãe inicia uma série de agachamentos e levantamentos de peso, com movimentos acelerados. Não, não é uma aula de power hit, não, viu? É apenas o seu bebê desenvolvendo sua coordenação motora e afinando o que chamamos de psicomotricidade, que é a consequência da maturação do sistema nervoso central. As mensagens enviadas pelo cérebro são transformadas em ações coordenadas pelos membros responsáveis pelo movimento. Tronco, braços, pernas. E aquilo que hoje você faz de forma tão inconsciente, eu quero te lembrar que no início foi preciso muito esforço e dedicação. Tá vendo? Você tá aqui assistindo a um programa hoje que está sendo tocado como uma música clássica. Cada instrumento na sua devida hora faz a harmonia acontecer. Mas nem sempre foi assim. Erramos, caímos, tentamos de novo e ainda há muito o que desenvolver. Somos um bebê de apenas um aninho iniciando os primeiros passos. Ah, os primeiros passos. Vale a pena comentar esse assunto, hein? Mas vamos segurar essa prosa pra depois, que o assunto aqui tá mais interessante. E coisa linda. Eu tava aqui enquanto a Carol tava com esse texto lindo, né? Falando até com ela. Gente, o programa é isso aí, né? Será que esse bebê vai dar certo? Estamos engatinhando ali. Eu lembro um pouquinho também. Olha, nem conhecia a Carol e tal. E logo no primeiro programa, sabe aquele bebê que parece que já quer andar? Não, vai dar certo. Tá bacana. Tá legal. Fica tranquilo. Viu, mãe de primeira? Eu sei como é que é esse sentimento, viu? De iniciar um projeto, ter um bebê. É sempre o mesmo sentimento. Mas você tá aí falando. Vamos ouvir, então, qual é o sentimento que tá aí no seu coração em relação a esse um ano aqui do Entre Família. Tá mandando sua interação pro nosso WhatsApp. 0-12-983-15-0249. É a nossa primeira interação na tela, então. E quem fala é a Vanessa, Cris. E aí, Vanessa? O programa que falou sobre mães narcisistas, aquela... Eu até chorei nesse programa, nem tava esperando aprender algo também, viu, Vanessa? Foi muito chocante. Meu marido que assistiu e depois fez eu assistir pelo NT Play. Olha que legal. O maridão que foi aí o grande incentivador. Vimos que minha mãe se enquadra nesse caso. Então, tive que me refazer pra que ela não invadisse mais minha vida. Já que o narcisista nunca assume que precisa de ajuda. Deus abençoe vocês. Esse programa maravilhoso que só agregou na minha vida. Poderia falar uma semana aqui sobre tudo. Eu aprendo com vocês. Grande abraço. Grande abraço, Vanessa. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos aí a sua paciência. Você mandando suas interações. Estando aqui com a gente. Toda a família, hein? Toda a família reunida. Ela, o marido e todo mundo aí falando sobre esses assuntos. São assuntos muito importantes mesmo. E você tá falando. Vamos continuar aqui? Vamos lá? Pode colocar mais uma interação aí na tela. Nas suas tardes aqui do Entre Família. Como é gostoso estar junto com você, hein? E a Sarinha? O que ela tá falando? Olha, meu filho, João Miguel, chegou e falou. Estou pronto pro aniversário do Entre Família. Ele sempre acompanha comigo. Tá pronto, tá lindo, João. Parabéns, viu? Amei esse look. Esse look casa. Gosto, viu? Gente, vocês são demais. Então, mais uma participação na tela. O que o programa mudou na sua vida? Como é que você encara as tardes aqui? A gente sempre espera você de portas abertas e você também. A sua participação na tela. Um aninho do programa. Leda Sassilva. O que mudou na minha vida foi que antes do Entre Família, eu assistia filme à tarde de outra emissora. É verdade. Aí viu? Não adianta reclamar também da outra emissora aqui que a gente chegou. Era um vício que consegui me libertar. Ô, Leda, se libertou do vício. Que coisa linda. Agora está viciado aqui na Entre Família, mas aqui está tudo bem. Pode ficar porque é tudo natural. Olha, a gente está aqui falando sobre aniversário, falando sobre desenvolvimento do programa, mas também hoje é dia de falar sobre essa questão do desenvolvimento das crianças, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente. Então, a gente falou logo no início do programa, falando sobre os primeiros três meses, que são os mais importantes aí do desenvolvimento da criança, quando pula ali pra quatro, cinco meses, o que um bebê teria que fazer? Quais são essas fases aí? Que tipo de desenvolvimento está acontecendo na vida dele? Por volta do quarto mês, o bebê começa a reagir aos estímulos externos com sorriso social. É quando ele começa, geralmente, frente ao rosto materno, que é a primeira pessoa que ele faz vínculo, né? Porque até os seis meses, o vínculo dele está muito relacionado à alimentação, à fase oral. Então, as mães ou o cuidador termina tendo um vínculo maior com o bebê nessa fase. E aí ele termina sentindo mais segurança, quando ele é tocado, ele reage sorrindo. Então, a partir desse momento, à medida que ele vai desenrolando esse vínculo, ele vai ficando, vai deixando mais fácil as outras etapas, né? Ele vai se sentindo mais seguro. Pra ir desprendendo dessa mãe, né? É por isso que é tão indicada a amamentação, não só pela questão da saúde, mas também do vínculo, né? Do vínculo, né? Até os seis meses. E é importante também a gente apoiar, nós que não estamos amamentando... Rede de apoio ali. Rede de apoio das mães, porque é um momento muito difícil. Não fosse só por toda mudança, tem a questão hormonal também, né? Tem aquela dependência que o bebê tem de você e que você não sabe se você vai dar conta de suprir aquilo tudo. Então, é muito importante a rede de apoio pra mãe. Então, a gente tem que apoiar o máximo que a gente puder, de todas as formas, pra que essa mãe consiga desempenhar da melhor forma possível esse papel. Agora, doutora, teve até um programa aqui, não sei se você lembra, Carol, que é o Que Não Te Contaram Sobre a Maternidade. Que são muitas maternidades real. E o que acontece? Existe até, eu acho legal, eu acho lindo, né? A maternidade e tal, mas às vezes nós temos um contexto cinematográfico, um roteiro, né? Com borboletas, o nenê sorrindo em câmera lenta, slow motion e tal. Como do vídeo ali, né? Mas não tem o videozinho dele, né? Que recém mamou, escorrendo na roupa e tal, né? Você que vai trabalhar no outro dia, 4h15, você encontra a sua mulher no corredor com um olhar de panda assim, né? Ninguém vai contar isso pra você. Agora, doutora, a sua especialidade, né? Às vezes tem que ter até um pouquinho de uma psicóloga também, porque às vezes elas não querem só, elas não querem só no consultório saber por que que tá vermelhinho e tal. Elas querem que a senhora calme, porque muitas vezes a gente foi numa pediatra pra dizer, e aí no momento ela agiu também com aquele conceito, calma, mãe. Isso é normal. O primeiro atendimento é com a mãe, né? Então, saudável. Então, existe muito isso de acalmar a mãe de primeira viagem, principalmente nesse primeiro aninho que tudo é novo. Inclusive, você falou uma frase no intervalo que, na verdade, nasceu também um filho e nasceu uma mãe. Eu, antes desse momento que a gente tá vivendo agora, da pandemia, que a gente tem que se manter um pouco mais distante, né? Infelizmente. Eu lembro que as mães chegavam no consultório e eu sempre tenho o hábito de perguntar como que elas estão. Eu pergunto como a mãe está. E com muita frequência elas desabavam, começavam a chorar. Daí eu dava a volta, ia lá, abraçava. E aí elas choravam mais ainda. Porque, na verdade, você percebe que naquele momento elas estão precisando muito mais de ajuda do que o próprio bebê. E na frente do profissional ela pode desabar, né? Exatamente. A Poli tava falando, né? A nossa personagem na entrevista, falando, não, eu queria ser forte, irmão, então eu precisava me posicionar e tal. Então, na frente da pediatra, que sabe tudo, já sabe, né? Dos bastidores, você pode, ah, não, é isso aqui. Pronto, não dá mais. Eu não consigo amamentar ou eu não consigo fazer isso. Ou meu filho não arrota e eu deito ele mesmo assim. E aí vai. E é engraçado que elas choram e pedem desculpa. Falam, não precisa pedir desculpa. Eu sou mãe, eu já tive dois filhos, eu sei como é que é. E aí, às vezes, assim, até o marido dá risada, fica envergonhado, fala, não, não fica assim, tá tudo bem. Mas a gente sabe que não tá tudo bem, porque a mama tá fissurada. O neném acorda de uma em uma hora pra mamar. Então, assim, você percebe que naquele momento a mãe precisa muito mais de ajuda do que o próprio bebê. E algumas coisas são ampliadas, né? Um exemplo, depois que passa essa fase, quer ver se tem um superdotado, um vizinho. Tipo assim, ó, se o vizinho andou com 10 meses, acabou o mês daquela mãe. É verdade. É verdade, exatamente assim. Essa comparação, né? A gente busca essa comparação o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas quem pode fazer melhor? A fulana aprendeu aqui, o outro engatinhou. Parece que essa criança não baba tanto quanto a minha. E aí, o que acontece? Como é que a baba é mais viscosa? Porque eu tô preocupada agora. E você tá mais gordinho? Você ganhou mais peso? Isso. Eu acho que o meu leite não deve ser bom. Você já vai pra pediatra, fala assim, meu leite, ele não tá bom. O meu leite não... É, exatamente. Vou te falar que eu tô com... Tem que sair da pediatra com um selo de qualidades no peito. Não, esse aqui é bom. Tá aqui, vou mostrar pra visita. O selo tá aqui. A doutora carimbou, tá tudo certo. Tá aqui as vitaminas, eu trouxe até pra você ver aqui. Trouxe aqui pra você ver. Mas é um desafio. O Cris, ele falou da vizinha, mas é um desafio, sabe por quê? Porque a mãe, ela não consegue criar seu filho sozinho. Mas por mais que você se esforce, você não vai criar seu filho sozinho. Sempre vai ter alguém pra falar assim, Eu mesmo, meu filho, fubata é o terceiro ano. Tem alguém falando. O avó chega em casa, aí ela vai dar uma dica. Nossa, mas você... Como é que você dá comida e depois dá banho? Essa criança, ela vai ter um negócio, alguma coisa ruim? Porque vai entrar na banheira com a barriga cheia? Como é que vai fazer? Então, cada um tem seu jeito. Você imagina como é que vira a comunicação dentro de uma casa com esse contexto todo. É por isso que eu tenho aqui uma dica muito importante pra você, que vai falar sobre essa comunicação e de como essa mãe, ela pode se empoderar do conhecimento que ela tem. Olha, não, eu sei o que eu tô fazendo. Imagina, eu busquei informações aqui na revista Entre Família, que foi oferecida ali pelo programa Entre Família também, viu? Aqui tem dicas importantes, 15 temas especiais pra que você saiba, assim, ó, pra empoderar essa mãe, viu? Não tem mais ninguém falando de como que você vai se comunicar com seu marido, como é que você vai educar seus filhos, não. Temos aqui especialistas que estão dando dicas e você vai adaptar essas dicas à sua realidade. Também não é assim, receita de bolo, né? Então, peraí, não. Quantos segundos eu tenho que deixar meu filho pra parede? Não, calma. Isso aqui é um conceito importante. Através desse conceito, pode mudar a sua realidade. Quer pedir? É de graça. 0 operadora 12, 2127, 3121, 2127, 3121. Ou pelo WhatsApp, 0 operadora 12, 9882, 444, 449. Nós vamos pra um breve intervalo. É só o tempo de você pedir sua revista, que vai chegar rapidinho aí na sua casa. Voltamos já, já. Gente, pra mim é um prazer gigantesco estar trabalhando no programa Entre Família. Estou aqui na correria pro programa de um ano e quero agradecer muito a Patrícia, as meninas ali que acreditaram bastante em mim, a Isabel principalmente, que é a minha companheira. Gente, meu crescimento foi gigantesco nesse um ano e eu desejo muitos e muitos anos de vida pra esse programa que leva muitas bênçãos para muitas famílias. Hoje é aniversário do Entre Família e não podia faltar gratidão. Eu agradeço pela oportunidade de trabalhar como produtora desse programa, convidando especialistas, conhecendo histórias de personagens, produzindo quadros, enfim. Tem sido uma emoção muito grande fazer parte desse programa desde o seu nascimento até aqui. Mais de 200 programas. Que Deus continue abençoando o Entre Família. Estão nos primeiros passos do bebê o fim da paz de uma mãe. Essa é uma frase tão profunda e verdadeira que poderia ser acreditada a Piaget, Vygotsky, Freud, Winnicott e tantos outros estudiosos e teóricos do desenvolvimento infantil. Mas não, ela foi dita por uma mãe mesmo, tá? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu não tô aqui pra tapar o sol com a peneira. Vamos falar aqui do que é real. Amiga, quando esse bebê começar a andar, acabou, tá? Acabou, pode ir tirando todos os obstáculos do caminho. Sabe aquela quina da mesa de vidro lá, ó? Ela pode virar uma arma pontiaguda que vai abraçar a peça do seu bebê. Mesinha de centro na sala, com aqueles bibelôzinhos de cerâmica que você vê daquela viagem lá. Pode tirar ainda mais a sua paz. Mas, ó, vamos dar uma pausa nessa maternidade real? Vamos falar aqui que esta é a fase mais engraçada, né? É sim. Parece que esta criança vai cair e continua firme. Já viu quando o bebê dá aquela corridinha assim, ó, como quem tropeçou, mas tá tentando ficar firme assim pra não cair de cara no chão? Pois é. Incrivelmente ele volta. É como se fosse uma mágica. E a mamãe e o papai disputando atenção pra ver qual dos dois consegue ali a atenção dessa criança. Bobinhos, essa disputa não acontece na hora de trocar a fralda, né? Mas olha, esta é uma das fases mais sensíveis na aquisição de novas habilidades. E apesar de o cérebro ter toda essa plasticidade neural, que é a capacidade de absorver e ressignificar os conhecimentos, seu filho caminha bem, mas ainda não seria capaz, por exemplo, de colocar a linha na cabeça de uma agulha. Ele se desenvolveu, mas ainda tem seus limites. Mas pensando bem, é importante admitir nossos limites. Até onde podemos ir sozinhos e a partir de quando precisamos de ajuda? Nós aqui do Entre Família não faríamos nada, nem sequer um programa sem a sua ajuda. Sabemos e somos totalmente dependentes de Deus. Assim como uma criança que acaba de dar os primeiros passos, mas não pode achar que é independente. Da mesma forma, caminhamos ao lado dele. Mas nesse momento eu quero falar com você. Você que nos assistiu, que mandou sua opinião, abriu o coração pra gente, expôs suas fraquezas, confiou a nossa identidade e até pedidos de oração, que não foram expostos, tá? Eles estão guardadinhos ali no nosso WhatsApp, mas presentes nas nossas orações. Você faz parte desse crescimento. Você faz parte da nossa história. Afinal, a verdade é que todas as tardes estamos sempre Entre Família. Gente, que maravilha, que emoção. É com muito carinho que nós, mais de 200 vezes, entramos na sua casa, em lares. Temos realmente um cantinho no seu coração. E é com todo o respeito que a gente coloca você também nas nossas orações, na nossa casa. E a gente divide um pouquinho do nosso lar, conta um pouquinho, né, Carol, da nossa vida particular, de como o Davi já se atirou no chão. Falo do meu primo pra fazer perguntas pra minha esposa aqui. Você aí de casa, vem Pergunta Anônima e você já ajudou aqui. Gente, que espetáculo. É uma honra, né? É uma honra ter você com a gente. E por isso que eu sempre digo, gente, o momento que eu mais gosto é quando você fala. Essa interação, chega a me arrepiar. É isso mesmo, hein? Olha, por isso que neste momento nós vamos ver mais interações aqui. Porque quem manda aqui é você. É isso, mas você é quem manda aqui. Pode falar aqui que nós estamos aqui pra te ouvir. Interações na tela e quem tá falando aqui é a Silvia Farias. E aí, Silvia, o programa Entre Família é uma benção. Obrigado, Silvinha. Sou muito grata por fazer parte da Família Novo Tempo e por ter a companhia de vocês. Carol e Cris. Escreve o seu nome certo. É, o sexto ó. Difícil, hein? Afinal, conhece a gente, porque Cris com KRY, só eu mesmo aí pra te dizer. Mas tudo bem, nós vamos entrar em detalhes. Vocês trazem sempre temas essenciais, mas aqueles que tratam sobre casamento, comunicação e todos superam. Obrigado de coração por trazer Jesus aos nossos lares. E parabéns por toda a equipe. Que Deus abençoe e que esse um ano seja apenas o início de uma longa jornada. Assim eles puxam a gente aqui e daqui a pouco vão chorar, Carol. É, não, mas que é isso que eu vou fazer chorar aqui, pai? Isso aqui é... Cisco no olho. Que é uma cebola que estão cortando aqui no Víde Saúde. É Víde Saúde. É, não sei por que colocar o negócio de saúde aqui do lado. Mas nós estamos aqui pra te ouvir, viu? Pode falar, pode abrir o coração, pode fazer o Cris chorar, não tem problema não. O importante é você falar aqui, interagir com a gente nas nossas tardes aqui do Entre Família. Mais interações na tela chegando. E quem tá falando agora é o Alessandro. Parabéns pelo primeiro ano, obrigada. Tive a oportunidade de assistir o primeiro programa, olha lá. Desde então, assisto sempre que posso. Programa Nota Mil, agrega muito, muito obrigada, Alessandro. Parabéns pra você por estar junto aqui com a gente. Você faz parte dessa história também. Tem mais interações, produção? Podemos ler, porque eu sou a louca da interação, né? Sou a louca da interação, a produção fala assim, segura um pouquinho, que isso, menina? Calma, calma. Voltou, voltou. É o feito bumerangue, é só pra dar uma adrenalina. Ó, deu ruim de novo. O importante é o seguinte aqui, ó. Eu vou falar o seguinte, assim, deixa eu falar. É o seguinte, quando que num programa você vai saber que deu ruim? Fala o quê? Só a gente, porque a gente fala aqui. Agora não vai não. Voltou a interação, não voltou. Fica todo num bastidor. Bastidor, a gente aqui, você sabe quando a coisa deu errado. Aqui nesse programa você sabe. Não, imagina, não deu errado aqui, nós estamos aqui pra falar. A gente dá aquele joguinho e tal. É, tem aqueles aprendizadores que tem um joguinho de cinto, a gente não, já vai falando. Olha, vamos supor se eu fosse assim, se eu fosse um pessoal de casa testar. É. Realmente, nós temos alguns problemas técnicos e em instantes... De acordo, é. Não, gente, aqui não tem esse negócio, ó, deu ruim, vamos falar com a doutora. Pronto, pronto. A gente tá falando, aprendendo muito sobre o desenvolvimento da criança, mas de quebra, a gente aprende muito sobre essa questão do comportamento da mãe, né, da mãe, do pai. A gente falava dessa questão também da dependência que os pais têm, né, dos avós. E acho que nos bastidores que eu tava contando, olha, tem gente que vai lá no meu consultório e grava pra provar pra ter autonomia. Como essa mãe consegue desenvolver essa autonomia tendo o seu primeiro bebê no primeiro ano? Como ela consegue provar pra todo mundo, não, eu dou conta, será que ela precisa provar também? Tem esse ponto, né? É um exercício diário, né? A mãe precisa tá muito convicta, muito empoderada, muito certa daquilo que ela precisa fazer pro seu filho e que não adianta ela querer fazer pro filho dela o que a vizinha faz, o que a amiga faz, o que ela viu no Instagram. Essa das redes sociais, aí parece que piora, né? Aí piora. Nossa, parece que eu vi o seu filho sentado nessa foto, mas ele só tem... Olha a coluna dele, hein? Olha a coluna... Comentário nas redes sociais. Exatamente. E daí o meu filho não... E aí o meu filho não senta. Será que ele tem problema? Então, assim, ela precisa muito tá convicta e muito fortalecida e esclarecida. E onde ela consegue essas informações claras, fidedignas, que não só no Google ou no Instagram das amigas ou das influencers que vão postando aquilo? Eu até vou fazer uma pergunta junto com a sua. Vai lá. A gente teve um programa aqui que era Crenças Limitantes. Crenças Limitantes. Aí, de repente, é o seguinte, ela foi na casa da sogra ou na casa da mãe e o menino tá com refluxo. Aí, de repente, ela veio com chá de... E chá funciona. Não tô colocando nada. Mas, às vezes, nós temos Crenças Limitantes que excluem, tipo assim, ó. Não, esse negócio de remédio jamais aqui. Ou você tem que fazer o seguinte, tem que colocar de cabeça pra baixo duas vezes, aí bate com a quina lá, aí crença com a cola. Aí, doutora, como que a senhora, inclusive... A gente abriu o jogo aqui, né, doutora? Como é que a senhora lida quando chega alguém com essa convicção, essa crente, essa crença limitante, você tá vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra e você não pode quebrar algum, né, tem que ser com um pouquinho, aquele degradê que eu falo que a Patrícia não gosta, mas com todo o cuidado. Gosta, ela gosta sim, só tá brincando. Como é que funciona quando chega essa crença limitante e não tem nada a ver o que a família construiu? É como um elefante na loja de porcelana. Boa, boa. Exatamente isso, porque você também não pode criar uma situação pra aquela mãe dentro daquela família, daquela estrutura, que ela vai brigar com a sogra, que ela vai brigar com a cunhada, com a comadre. Então, assim, é um exemplo que acontece com bastante frequência. A criança que faz, o bebê que faz icterícia, ele fica amarelinho e os antigos dizem que se você tomar banho de picão, picão é uma erva que se você puser na banheira que melhora. Eu falo, deixa a avó colocar. É dar o banho de picão. É. Mas você não vai brigar com a sua... A maú não vai fazer. Vai fazer bem pra sua paz. Vai fazer. Isso não tem preço. A maú não tem preço. Não tem preço. Então, desde que isso não vá trazer prejuízo... Não traga um prejuízo pro bebê, eu sempre oriento, deixa que faça. Pra você, vai ser muito menos desgastante você deixar ela... Mal não faz, né, doutora? Então... Não fez mal. Eu lembro que eu tava no período de amamentação da Esther, que é a minha segunda filha. Então, eu sofri muito pra amamentar na minha primeira gestação. Então, na segunda, eu falei, não, tá tranquilo agora. Eu é dormir, né, tu? Pode vir, criança, que agora eu já vou sacar ali do peito aqui, ó. Pá, jogar a criança pra cá. Menina, quando aquela criança fez aquela pega, que começou aquele negócio que eu só via lágrima correndo aqui de um lado. Eu falei, gente, caiu meu mundo aqui, eu acho que eu não sei mais nada, eu não sei mais o que fazer. Eu perguntava pra um, põe isso no peito, põe em casca de banana, põe no sol. Ó, você devia ter pego um caco de... Uma esponjinha. Pegar a esponjinha. Esponjinha, você devia ter desgastado. Oi? Você devia ter desgastado mais. Aí eu ia no médico e falo, imagina, você quer ferir pra depois curar e depois o bebê ir lá ferir de novo, né? Então, às vezes a mãe, ela tá realmente numa situação tão difícil que todas as informações ela vai absorvendo. Mas um médico, sem dúvida nenhuma, um médico é que pode te ajudar a dar ali o ponto final, né, a informação final. Isso é outra coisa que a gente sempre tenta orientar os pacientes a respeito da consulta do pré-natal. Porque o que que acontece? Infelizmente, as mães passam com o ginecologista, a gestação inteira e daí o neném nasceu, aí demora pra conseguir marcar consulta e aí aquele hiato que ela fica em casa, sete primeiros dias recebendo um monte de informação, ela não sabe se ela chora, ela não sabe se ela quer devolver o bebê pra barriga, ela não sabe o que fazer. Então, a gente sempre orienta que se houver a possibilidade de passar ainda no pré-natal pra estabelecer o vínculo, pra tirar as dúvidas, porque às vezes é uma coisa assim muito simples, mas que é suficiente pra acabar com a paz da mãe, né? Com certeza o que a gente quer é que você tenha paz, tranquilidade, segurança. É por isso que a gente traz aqui profissionais, aqui antenados, aqui pra nos ajudar. Talita, esse programa tá num formato diferente, é por isso que eu... Tatiana. Tatiana, desculpa, gente, olha aqui. Vem com tudo. E olha que eu tô sabendo... Mas olha, ela tem uma cara de Talita pra salvar a Carol. Ela tem mesmo, né? Tem, é. Mas eu vou falar, hoje no programa tem uma dinâmica que diz que tem a ver com a memória, né? Ixi. Eles quiserem... Então, tem gente querendo me derrubar, é isso que eu penso. Porque minha memória é zero. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar suas experiências e por deixar essa mãe mais calma, tranquila. Ela vai passar essa noite mais tranquila agora, sem cobranças. E vou convidar a doutora? Hoje o programa foi mais curtinho com a doutora aqui, mas doutora, volte mais vezes. Volte. Passou uma paz pra gente, uma verdade, né? Tranquilidade. Se toda médica tivesse essa questão mais... E ela falou, olha, no início da minha carreira eu tinha teoria, depois que eu tive os filhos, pronto, já fechou com mestrado, doutorado, tudo junto. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Tá passando aí os contatos pra que você tenha mais informações aí. Mas o nosso programa, assim que ele acabar, que não é agora, não vem com essa não, hein? Ah, já vou desligar aqui? Não. Fica aí, que nós estamos num formato diferente. Eu sei que você tá acompanhando o Entre Família sempre. Mas no Vídeo de Saúde, a gente quer entrar lá no estúdio pra ver... Quero ver se eles estão preparados, que agora nós estamos entrando no estúdio num momento diferente. Será que a gente vai pegar de surpresa, é isso? Qual será o assunto do Vídeo de Saúde hoje? A Teru tá por aí? Teru tá por aqui. E hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque é o dia de vocês. Parabéns. Que Deus abençoe cada vez mais o trabalho que vocês dois têm feito, juntamente com essa equipe de produção, de diretores tão maravilhosos. E que o Entre Família continue arrasando com as famílias aí, viu, gente? Eba, muito bem. Coisa boa, né? Tô muito feliz por vocês. E hoje a gente vai falar sobre como os nossos hormônios podem ajudar ou atrapalhar no processo de emagrecimento. As estatísticas dizem, Carol, que cerca de dois em cada dez brasileiros são obesos. Mas se vocês imaginarem os amigos e as amigas de vocês, parece que essa estatística tá um pouco fora, né? Eu acho que quase todos os meus amigos reclamam que estão acima do peso. Todo mundo com briga com a balança. Vamos ter que atualizar isso aí. Pois é. Olha, 200 milhões de habitantes, 20%, já daria 40 milhões, mas deve ter uns 100 milhões aí nessa jogada. Deve ser, deve ser. Não tá fácil, não. Mas tem solução, Teru? Tem solução. E a gente vai falar sobre isso aqui no Vida e Saúde. Tá imperdível. Então, você que tá curtindo, que tá aproveitando essa festa de um ano do Entre Família, já segue direto com a gente, porque vai ter também, claramente aqui, o doutor César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre o TOC e como que a gente pode conviver melhor com esse problema de saúde mental. E olha, como hoje tá muito especial, a gente fez a nossa culinária baseada ou com gostinho de festinha e a gente quer que vocês recebam aí o nosso carinho. Já vão provar de antemão esse bombom proteico. Olha aí. Mas, gente, ó. Bombom proteico. Me deu um arrepio aqui. Ó, gente, olha. Gente. Eu tô gostando. Muito obrigada, Mercê. O Bidu tá aqui, o Bidu. Obrigado, meu Bidu. Obrigada, Mercê. Vocês merecem. O Bidu tá aqui, tá, hein? Merecem. Ah, o Bidu merece que agora ele tá aqui, ó, há muito tempo. Vamos fazer o seguinte, gente. Gente, olha que cuidado. Olha, eu quero procurar aqui, Carol. Carol, volta aqui, Bidu. Sabe que eu podia estar levando pra casa? Pega um pra você, Bidu. Você serve todo mundo. Pega um pra você. O Bidu já pegou aqui. Porque ele serve aqui. Eu acho que veio mais um esse. Tomara que ninguém pegue que eu vou comer. Bidu, pode traçar aí. Pode traçar. Coitado, meu coitado. Teru, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Feliz aniversário pra vocês que venham muitos mais abençoando as famílias aqui do nosso Brasil e do mundo também, viu? Amém. Muito obrigada por abençoar nosso estômago também. Até já, já. Até mais, até mais. E agora nós vamos pra um breve intervalo. É rapidinho enquanto o Cris tá comendo ali, ó. Tá comendo ali, né? O docinho dele. Mas você fica esperto, o programa não acabou. Você lembra que... Tô falando pra você, ó. Formato diferente, aniversário, babá. Então você não vai sair. Você vai rapidinho, só resolver sua correria aí, pegar uma xícara, uma água, socorrer essa criança e nós voltamos já, já, tá? Vou lhe pegar o bombom do Bidu, arrependi. Tá muito bom. O que que é isso? É rapidinho esse intervalo, já voltamos. Oi, Carol. Oi, Cris. Entre família, feliz aniversário. Eu nem acredito que já se passou um ano, eu pude estar presente na fase embrionária do programa. A gente juntou uma equipe muito legal de gente muito empolgada, muito interessada em se desafiar diante de tantas limitações que teríamos pela frente. Pra mim foi um privilégio. Espero ter colaborado de alguma forma. Quero mandar um beijo grande pra toda a equipe. A equipe que é direcionada pela Patrícia, que é super apaixonada pelo que faz. Quero desejar que vocês continuem, assim, cheios de disposição pra levar o melhor conteúdo pras pessoas que estão em casa. Especialmente nessa fase tão difícil em que nós todos vivemos. Tudo bom, gente? Meu nome é Rogério Viana, eu faço direção demais aqui do Entre Família. Tô nesse projeto desde o piloto. Graças a Deus tem dado tudo certo. No começo foi um pouco difícil, a gente tinha que ver mais ou menos como funcionava o programa, tinha que elaborar a fotografia, os tênis. Mas graças a Deus deu certo e a gente tá ali comemorando um ano. Parabéns! Eu sou o Vinícius, o operador de VT do Entre Família, né? O operador de videotape. Eu quem solto todas as vinhetas, todos os vídeos que vocês veem na sua tela aí. E que eu queria agradecer mais a oportunidade de estar participando nesse programa e queria dar parabéns a toda a equipe aqui de produção. Meu nome é Thiago Duarte, sou operador de áudio aqui do programa Entre Família. A gente aqui trabalha com a correria muito antes do programa começar, né? Verificando todas as pautas que tem que entrar no ar, a parte de áudio. E só quero desejar aí um feliz aniversário e que essa data se repita mais vezes. Feliz aniversário Entre Família! Aê! Ai, que demais! Que programa especial! Olha só, um ano, pessoal! Passou voando, né? Olha, eu cheguei no meio de toda essa história, o programa já tinha começado, iniciado. Eu resolvi entender o que aconteceu durante esse um ano. E claro, claro que eu vou passar pra vocês também. A gente sempre participa aqui das matérias, entrando ao vivo, trazendo informações pra vocês. Então eu peguei, tenta entender o que foi esse um ano. E agora a gente acompanha juntinho. Olha, um dia desse eu estava em casa e sentei pra tentar entender o que foi esse um ano. Boa tarde pra você, está começando aqui a nossa tarde no Entre Família, esse programa que tem um pedacinho da sua sala, você da nossa. E com certeza a gente se sente literalmente em família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que nos recebe mais uma vez. Quando a conversa é assim, entre família, a gente fica bem mais à vontade. E olha, se for pra falar então de alguém da família que completa o seu primeiro ano de vida, não pensamos duas vezes numa maneira de comemorar. Porque olha, o primeiro ano não dá um trabalhão, mas a cada dia que passa, ficamos ainda mais orgulhosos. Acho que o maior desafio que eu tive na minha vida profissional, porque eu estou na Novo Tempo há muito tempo, eu já fiz bastante coisa, né? Então já fui repórter, já fui produtora, já fui diretora que não tinha essa nomenclatura de um programa que já tinha na história e aí agora começar algo do zero. E aí como resgata na gente aquela coisa da faculdade, vou mudar o mundo. Eu sou jornalista e hoje eu tenho a possibilidade de dar algo de presente pra quem está ouvindo, ainda mais a Novo Tempo que tem uma mensagem diferenciada, né? E consigo lembrar como foi exatamente o primeiro dia. Boa tarde pra você, esse aqui é o Entre Família, o programa que estreia hoje aqui na sua TV Novo Tempo. E é um prazer, viu, Carol, entrar na sua casa, fazer parte da sua família, afinal de contas, em família a gente resolve tanta coisa, você vai conhecer a nossa... E foi mostrando os seus traços, cativando os telespectadores que interagiam com o seu crescimento. E é muito legal porque a galera interage. É, eles vivem falando, né? A gente quer entrar na sua casa e tal. E eles realmente dão essa licença e não só dão essa licença, como conversam com a gente, se sentem à vontade pra abrir o coração. Seu atrap, você manda, manda, nunca apareceu? Culpado tá aqui. Poxa, Carol. Tá roubando a parte. Você sabe o que você tem que olhar? Mas quem gosta mesmo, vem ver de perto. Aliás, vários convidados estiveram aqui com a gente. Siga na Carol Borba, que já puxou a Carol Félix pra fazer alguns exercícios ao vivasso. Agora tem coisa mais fofa que isso aqui, ó. Produção, bora ter mais programas com eles, vai. Nunca pedi nada. E tiveram alguns momentos que marcaram, e desculpa aí, mas sabe onde fomos passar o Natal? Nós estamos aqui em Gramado, que é considerada a Europa brasileira. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde a você de casa. Já um feliz Natal. Estamos na véspera. E conhecemos tudo por ali. O Natal do Brasil, sem exagero nenhum. Por aqui, a gente respira essa data por onde passa. Agora você lembra desse dia? Então, toda a equipe na mesa pra participar do programa de Ano Novo. Coisa mais chique, gente. Eu começo a sentar aqui, olha só. Tem alguns talheres que a gente não sabe usar. Mas nesse um ano, tivemos que falar sobre assuntos bem sérios. Como vocês podem ver, muita lama pelo local. Até separamos um momento só pra falar sobre a pandemia. Primeiramente, pela série que a gente tem visto de casa, uma tosse primariamente seca. E uma coisa que é muito importante é o cansaço, é a falta de ar. Esse é um sinal bastante importante. E isso, então, deve ajudar as pessoas a procurar orientação médica. Mas, na maioria, você sabe que demos muita, mas muita risada. E vamos mostrar tudo. Não vamos perdoar ninguém. Não, não. Todo mundo vai aparecer no programa de hoje. Tipo quando a Carol se identificou com a dinâmica e aí não teve como segurar o riso. Como é que é? Porque, na verdade... Carol, a Carol faz isso. São verdades sobre a Carol hoje. Brabo com o Cris, porque sempre o Cris quebra as nossas dinâmicas. É verdade. Não, não, pera aí. O pessoal da produção está desesperado. Ela falando com carinho, calma devagar, relaxa. Aí. E quebrou, né, Cris? A pedra foi. Que climão. Muito bem. Porque nós estamos falando de quê? Esportes radicais. É essa a pauta? Eu nem... Esportes. Certeza. Esportes radicais. Eu pensei que era crianças frustradas, aí voltando à infância, vestido de paquita, que não é. Com graça. Não é, não é. Não é comigo. Olha a minha virada radical aqui. Mas você está radical, hein? Não, eu estou demais. Eu me preparei para isso. Só colocar o pé. Aí vai. Radical. Fácil. Você viu que é fácil? Vou mostrar aqui, ó. Aqui é uma modalidade diferente, que é peito no chão. Isso. Deitado. É rampa. Ah, é desse aí que eu consigo. Moda ele. Olha só. Modalidade. Agora, se tocar o telefone durante o programa... Ah, sem problemas. Mas foi engraçado, vai. ...conseguir se livrar desse processo. E o segundo ponto é conseguir lidar com isso no passado. Não fique traumatizada, eu vou te ajudar. Calma, está tocando o telefone da Isabel. Eu vou te ajudar com esse trauma. É, olha. Olha aqui, pronto. Isso, resolvido. Aqui se resolve. Pronto, resolvido. A Isabel, ela está no programa ouvindo. Ela está aqui no programa e avisa. Eu estou ajudando ela com trauma. Também nós vamos ser um colecionador aqui. Viu? Que bacana. Cara, Cris. Verdade, ó. É verdade. Feliz sábado para você. Menino. Supera, supera. Feliz sábado. É, olhando para trás, lembrando de tudo o que aconteceu, dá uma sensação boa. O programa nasceu, começou a engatinhar ali e agora já está andando bem e ensinando muita coisa para a gente. E é claro que o nosso desejo é que o Entre Família continue completando muitos anos de vida para que a gente possa aprender com aquela boa conversa. E claro, ri, mas ri muito. Sem nenhum tipo de vergonha, mimimi, nada disso. Porque você bem sabe que aqui estamos Entre Família. Que delícia lembrar de tudo isso, hein? Umas coisinhas foi uma vergonha alheia, né? Legal e tal, né? Climão. Deu um climão. Climão e tal. Aquela meio dinâmica ali. Fundou aqui. Não era bem o que tinha que se colocar. Eu só sabia vamos sair. Mas aquele telefone tocando, gente, é um exemplo. Nesse momento agora, está muito tranquilo da risada disso, mas assim, a Patrícia no Telenô aqui, a Patrícia, o telefone dela está tocando, gente. Está tocando o telefone, onde que está? Porque ninguém sabia onde estava o telefone. Quando abre a Patrícia, tem 50 vozes atrás dela, tipo uma torcida. E agora? É verdade, é. A Patrícia está falando todo mundo. Aí eu disse, eu vou manter a calma. O programa era sobre traumas. Eu disse, olha, para você não ficar traumática, me dê o telefone aqui. Eu disse, eu vou atendi e deu. E pronto. Você saiu super bem, você saiu super bem, eu achei, viu? Pessoal, agora a gente está voltando, né? O que acontece? O programa Entre Família Sem Dinâmica não é o mesmo, né? Mas geralmente, vocês estão à parte do que está acontecendo. Vocês estão com controle. É. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Não gosto. Não, surpresa. Já tem aqui algumas plaquinhas. Não me deixa feliz. Ainda bem assim, Lucas, que a gente, inclusive para essa dinâmica, a presença do pastor aqui, porque o lado espiritual... Sim, é porque eles... É. E assim, você acha que eles vão aprontar tanto que o pastor Alceu? Não vão. Eu pensei comigo. Não, acho que não, acho que não. Não, pastor... É uma figura eclesiástica, gente. Não podemos aprontar com ele. Então vamos pegar leve, né? Eu acho. Sim, como é que vai funcionar? Que ele vai entrar, né? Que ele vai participar também da dinâmica. Mandei. Exatamente. Ah, certo. Agora, tudo bem. Tudo bem. A gente viu que muita coisa aconteceu durante esse ano, teve uma retrospectiva e foi muito bacana de fazer. Agora é o seguinte, eu quero testar um pouquinho da memória de vocês. De tudo que aconteceu durante esse período aí. Eu falei, que era o que eu tinha que sentar agora, porque eu não tenho memória. Gente, você sabe, né? Você tá acompanhando a gente aqui há um tempo já aqui nesse interfaz. Você sabe que eu não tenho memória, gente. Não, o povo tá querendo... Ó, eu já tô em minoria aqui. Eu sou bom com o telefone. Agora, com o negócio de dizer tema de programa... Para com graça. Vamos lá. Eu fico feliz em saber que você não é tão bom de memória, porque acontece. Acertou? Legal. Parabéns. Errou. Tem uma papinha aqui de bebê. Programa mais de um ano, né? Por favor. Vai precisar comer. Então, errou, vai ter que comer a papinha. Vai ter que comer a papinha. Eu gosto de papinha. A papinha foi feita pelo pessoal do Vídeo Saúde, porque é tudo gostoso lá, e aí eu fico tranquila. Totalmente especial, para que todo mundo possa participar. Mas é isso. Vou fazer a pergunta. Vai ter as alternativas. Já podem pegar aqui as plaquinhas aqui, ó. Já pode ficar na nossa plaquinha. Acertou? Massa. Legal saber da memória de vocês. Errou. Tem a papinha para provar. A gente mostra aqui para um, para dois, para quem que tiver aceso. Pronto, vai mostrar. E aí? Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Estão preparados? Ai, senhor. Não. Não, claro que não. Vamos saber. Fico muito feliz com isso. Vamos lá para a primeira pergunta. Seguinte, a Brenda, que é a esposa do Israel, que sempre ajuda a gente também na dinâmica aqui, na produção, ela foi personagem num programa de Dietas Perigosas. O que a gente quer saber é o seguinte, em que semana de programa isso aconteceu? Ah, sim, cara. Eu pensei que era de Samambá e o programa. Você lembra das plantas? Tinha. Eu estava aqui pensando, qual o nome do programa, né? Tinha plantas. Ah, lá foi a sogra do Israel, né? É, segunda semana A. Vamos lá, primeira alternativa. Segunda semana. Alternativa B, terceira semana. Ou alternativa C, quarta semana. Eu vou de B. Lembra como se fosse ontem, hein? Eu vou de C. Ó, o pastor C, o Cris C, Carol B. Vamos saber então qual é a resposta. Vai aparecer aqui na TV para a gente. Bora lá, vamos ver. Quem acertou? Isso acontecia muito. Mas em alguns períodos eu procurava nutricionista, eu procurava ajuda de um nutricionista. É a resposta A. Muitas vezes eu mesmo. Ah, eu estou satisfeita, obrigada. Logo no início. Que pena, que pena. O Cris, ele não almoça não, mas é que eu estou satisfeita. Não, a tardinha agora, aquele lanchinho, aquela palminha. Já pode cada um escolher a sua papinha aí. É inevitável, inevitável. Vai logo para não sofrer demais. Olha aí. Mas ó. A galera está... Acho que eu vou errar todas. É? Olha, olha, tem mais coisa. Ó, ó, tem mais coisa para passar, viu? Vamos lá para... Produção falando, né? Eu já vou fazer o programa comendo papinhos. Ela já até gritou aqui para geral ouvir, ó. Vai logo, tem mais quatro. Vamos lá, então. Vamos lá para a segunda pergunta. O que acontece aqui, ó? O que usamos na dinâmica do programa Proativo versus Intrometido? A gente gosta muito de dinâmica. Quero saber o que foi usado. Vamos jogar aqui na tela para vocês saberem. Alternativa A, painel de metal e imãs. Alternativa B, flip chart. Ou então, AC, plaquinhas. Ô, Cris. Oi, meninas. Aqui, ó. Para deixar lá. Calma, Cris, tem mais. Tem que durar até o final do dinâmico o negócio. Então tá, peraí. Alternativa A. Painel. Painel com imãs. A, B, foi as plaquinhas que vocês até estão aqui na mão com elas. Ou então, AC, flip chart. Errei, errei. Ah. Qual que é a plaquinha? Ele nem falou. Então, muito bom isso aqui. A plaquinha é A, B, pastor. Então, é B. Vamos lá. Eu queria errar, mas... Eu acho que a gente... Não, foi... Foi skate. Vamos lá ver então qual foi a resposta. Quem acertou, aliás, na tela. Bora lá. Ih, porque todo mundo fala da sogra, da nora e tal. Ah, 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 ah. O pastor e o pastor é proativo, até no nome. Ah, o seu. Eita, tá sendo intrometido. Agora, Carol, os vizinhos geralmente sabem de tudo na nossa vida. Sabe de tudo. Cris. Boa, sabemos que é. Mas é o seguinte agora. Cris, nem pegue. Pastor também não. Aqui, ó. Eu sou justo. A gente vai inverter. Eu sou justo. Só que quem errou que vai provar. Poxa vida. Como assim? Ah, quem acertou que vai provar. Exatamente. Ué, mas tá muito fácil, tá muito gostoso. Mas eu acertei. Vocês não gostaram? Ué, mas como é que é isso aí, gente? Eu tava feliz, né? Agora mudou um pouquinho o jogo. Pra ficar triste. Vai, Carol. Eu não tô falando que eu tava acertando. Comigo. Seu momento. E dá a garrafada pra aparecer arroz no dente. A gente quer ver você comer esse negócio aí, Carol. Come. É que eu não gosto muito de arroz. Nunca. Coma, coma um pouquinho aí, cara. Não, mas um pouquinho só. Mais uma, mais uma. Tadinha daquela fome. Isso. É, tá gostoso, bacana. Não falou que era tudo de boa? Close no dente, close no dente. No dente, arrozinho no dente. Não tem problema. Entre família, não tem problema nenhum. Dá para a próxima, boa prova. Bora lá pra próxima, então. Tem uma aguinha, produção? Tem uma aguinha pra dar uma... Vou me concentrar. Vai tá chegando lá. Não, tem que ser no seco. Tem que ser no seco. É assim, Carol. Pode engolir essa limba. É no seco aqui. Não tem esse negócio. É a aguinha aqui. É problema de um ano. Vamos lá. Pergunta três, então. Então, em 26 de julho de 2019, do ano passado, fizemos o primeiro programa sobre bichos. Qual foi o tema? Alternativa A, relação entre humanos e animais. Alternativa B, adoção de animais. Ou então, alternativa C, mercado pet. A. Ó, passou A, 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 A. Galera, tudo foi no A aqui. É que nós vamos errar junto. C, agora nós fizemos um trato aqui porque o arroz tragou. É porque... É. Então tá achando que a relação entre humanos e animais. O que eles come o meu e o dele. Vamos saber, então, na tela, qual que é a resposta pra essa pergunta. Dicas especiais pra você poder organizar o seu pet na sua casa. Mercado pet no Brasil e ponto para cá. Então, agora, quem acertou, come, né? Tem muitas coisas que são caras, mas também tem novidade. Imagina, imagina, olha essa maldade aí. Uma padaria de cachorros. O que que é isso? Eu vou junto, eu vou junto. Você pôs A, o que que era? É a alternativa C, mercado pet. Mas eu pensei que A fosse mercado pet. Não era A? Não é? É que tá invertido, tá invertido. Ah, nós tamo aqui que é... Agora eu peguei, eu não tinha pego até agora. Acertei, porque eu acertei, mas vou comer mesmo assim. Vou comer. Vamos lá, então, pra quarta... Vocês estão indo bem, viu? Estamos indo bem, tá? Acertei, acertei. Parabéns. Mas vamos agora... É igual pontos de bet na rua, né? Quanto que eu tô fazendo? Ai, nego, mano. Doze. Doze. Vai lá. Vamos lá, pra quarta pergunta, então. Quem foram os participantes do programa Culturas Brasileiras? Fácil, hein? Meu Deus. Vamos aqui pra tela, ó. Mentira. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro desse aí. Eu lembro. Ana Isabel, Ana Carolina Sá e Janaína Telles. Ou então, AB. Ana Isabel, Ana Carolina Sá e Leonardo Simon. Ou então, AC. Já sei. Ana Carolina Sá, Leonardo Simon e Renan Figueiredo. B de bola. E aí, qual dessa alternativa vocês acham que foi? Eu vou de B de bola. B vigorando aqui, pessoal. Que demais. Eu só tenho uma pergunta. Se eu errar, vou comer o quê aqui, ó? O meu. Comer tudo. Que eu não gasto muito. Vamos lá saber, então, qual que realmente é a resposta pra essa pergunta na tela. É feijoado, mas não é não. Não, é o feijão. Esse foi sensacional. A gente tem que fazer outro. Ana Carolina. Quantos minutos ou quanto tempo uma pessoa descobrir que você não é daqui dessa região? Quanto tempo é? É muito pouco tempo. Segundos? Segundos. É abrir a boca. Isso, porque eu já moro aqui há muito tempo. E, assim... Tem jeito não, ai. Tem jeito não, ai. Tava de bombaixa. A nossa amiga é de Goiás, né? De Goiás. De Goiás. Conseguiram lembrar? Goiás, um paraense e uma... Quem mais? Nordestina. Ah, Ana, de Pernambuco, né? Nordestina. Esse programa foi realmente bem legal. Foi muito legal. Foi legal mesmo, viu? Eu curti. Eu curti. É uma alternativa B. Parabéns. Vocês acertaram. Excelente. E vamos, então... Primeira vez que eu ganhei nesse programa todo, de qualquer atividade com o Cris. E, Carol, e assim, né? Não mexe com a gente, não, né? Não, não mexe, não. Porque aqui é... Agora, 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 agora vai. Agora vai. Isso aí, estamos juntos. Só estou mirando a do pastor, que eu não provei ali. Pastor, desculpe aí. Desculpe, desculpe. Desculpe. Eu também estou querendo provar, porque eu acho que daqui a pouco eu vou ver se... Está com a carinha. Será que sobra? Para mim não veio, mas acho que eu vou tentar, quem sabe, aqui. Vamos, então, para a quinta saber. Que participações musicais recebemos no Entre Família? Vamos lá. Alternativa A, Laura Morena e Melissa Barcelos. Alternativa B, Laura Morena e Trio Discípulos. Ou, então, alternativa C, Michelle Emanuele e Laura Morena. E aí, o que vocês me dizem? Eu acho que tem alternativa B, porque veio um menino de Minas Gerais que estava no programa de... Ele cantou? Não, mas ele canta, né? Ah, não, mas é que cantou. Ah, então, tudo bem. É, que cantou. Mas tivemos outros cantores, sim, né? Tivemos, sim. Tão uma comunada aqui para errar junto. Dentre essa, acho que é a B, então. Laura Morena e Trio Discípulos. Acho que é, né? É, é. Vamos saber, então, vai, na tela. Com certeza, com certeza. O que você pôs? Tcharam, eu acertei. Esse piano, só para você saber, não está ficando ligado. Quem conta isso? Eu sei do teu poder. Ela falou, não tem pedal. Ela falou, não tem pedal. A Morena, ela não tá conseguindo funcionar um pedal, ela tocou sem pedal. Agora eu sei tudo. Antes eu falei, ah, não tô sem pedal? Mas eu perguntei pra ela, se você quer andar de bicicleta, Laura, ou se quer tocar... Por que você quer pedal? Você não tá conseguindo andar com... Tadinha. Não, não era assim. Eu quero encomendar uma caixa desse negócio aqui. É? Cuxu, por que seu momento? Essa papinha aqui, faz tempo que eu não comi uma papinha. Tá 100% aí, ó, tá vendo? Oh, gostei de ver, viu? Nossa, tamo fera. Arrebentando. A memória tá boa. Arrebentando a conta do malão, gente. Vocês foram bem demais, vocês foram bem demais. Tela espectadora aqui. Legal lembrar. Pessoal, acabou. É isso? Foram essas perguntas as de hoje, mas agora tem uma outra coisa chegando por aqui, ó. O quê? Graças a Deus eu não comi tudo o meu arroz doce, gente. Que momento, que momento. É isso aí. Que momento, senhores, que momento. Eu fiz o que eu não faço, porque você não pode ir pra aniversário sem tupir com cachorro quente. Não, eu vou sem comer. É. Eu não sei como é que você vai. Tem que fazer um pré-jejum. Mentira, que mãe sempre fala. Ó, a mamãe tá aqui fazendo esse angu com farinha de milho, farinha de trigo e farinha de arroz, pra vocês comerem um pouquinho, pra dar uma inchada pra vocês aí pra festa. Minha mãe fala o seguinte também assim, ó. Olha, eu não quero fazer janta. Então, você já sabe como é que tem que fazer aniversário. Bom, bom, bom. Janta aqui jamais. É melhor você comer tudo o que tiver que comer. Enche os bolsos e tal. Vamos ser pra cima aqui. Porque criança só quer brincar, né? Vamos entrar aqui. Você consegue entrar aqui, né? E tá linda. Não, eu tô de olho aqui. Vou passar aqui na frente e tal. Porque, velho, tô com risco. Não ando, vou quebrar uma perna. Você pode. Tudo pode derrubar. Só cuidar. Tá, tudo bem. Entra aí, pastor. Vamos entrar aqui, ó. Ah, não pode aglomerar aqui não, né? Não, eu vou ficar aqui. Pode ficar aí vocês dois. E agora? Que esse momento é só sair comendo? Como é que é? Já pode estourar as bexigas? Ah, boa. Já pode estourar? Olha lá. Você já viu quem que era... Você já viu quem que era o menino que estourava as bexigas, né? Nas festas, olha lá. Não começa. E essa aqui pode estourar, produção? Muito cara. Essa bexiga aí não estoura. A produção tá falando pra não estourar nada. Essa a gente tem que levar embora e guardar. Vocês tem que ir falando aí o que eu posso comer. Já posso ir comendo. Você vai ter que cantar, né? A produção já vai direcionando aí a gente. Pastor, a gente precisa agradecer, né? Com certeza. E a gente tem tudo pra agradecer, né? Sabe, Cris, que eu tava olhando um texto da Bíblia. Lucas, Carol, os nossos amigos, né? Eu tava olhando um texto que diz assim, que tudo vem das mãos de Deus, que é primeiro Crônicas, capítulo 29, o verso 14. Tudo vem das mãos de Deus. E nós somente devolvemos o que recebemos das mãos dEle. E o que a gente tem hoje pra devolver pra Deus? A nossa gratidão, a nossa alegria. Alegria por ter você participando o tempo todo do Entre Família conosco. Por ter a equipe, né? Que equipe extraordinária. Então, Deus nos uniu. Por que que Deus nos colocou juntos? Porque Ele tem um propósito de felicidade pra todos aqueles que nos acompanham no Entre Família. Seja aqui na TV, seja na web, seja no NT Play. E nesse um ano, quanta coisa a gente aprendeu. Então, é tempo de vir e falar assim pra Deus. Deus, muito obrigado. Quantas histórias lindas a gente viu aqui também. Quantos milagres nós presenciamos aqui. Eu não sei se vocês lembram dos Paratletas. Lembro. Estava ali o Cris fazendo um link com eles. E foi a estreia do link, pastor. Foi a estreia do link, exatamente. E naquele link a gente viu aquele movimento todo. Esse rapaz já descansa. Né? Um dos Paratletas já descansa no pó da terra. Mas eles tiveram oportunidade de estar aqui no Entre Família. E o Entre Família, além de ter toda essa alegria, É um lugar que a gente também compartilha a nossa esperança todo dia. Os nossos amigos que estudaram a Palavra de Deus também através do Saldo... Saldo Mais. Saldo Mais. Ou... Entre Família. Ou Entre Família, né? Sempre ali com as dicas, a Carol falando. Olha, aqui hoje no Saldo Mais tem dica pra você que não quer passar necessidade. O Cris falando dos diálogos internos dentro do Entre Família. Então a gente vê que Deus conduziu tudo até aqui. E o que é um aniversário? É o momento de parar e dizer assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que passou. Nós olhamos para o passado, somos gratos. Olhamos para o futuro agora e dizemos assim, Senhor, vem conosco pra frente agora. No que vai acontecer daqui pra frente, vem conosco. E aí Ele vai dizer assim, eu estou com vocês todos os dias, até o fim de todas as coisas. Por isso, Primeiro Crônicas 29 e 14. Tudo vem das mãos de Deus e só devolvemos o que recebemos das mãos dEle. Gratidão. E a nossa gratidão a todos os amigos do Entre Família, né? Muito bem, muito bem. Que bênção. Meus queridos, assim, eu queria agradecer a todos aqui. A gente também não... Eu lembro quando a gente fez esse teste lá, a Carol lembra, teremos até três apresentadores. E juntamos vidas, né? Hoje nós temos aqui o pastor, conhecemos os filhos, a esposa do pastor, as filhas da Carol. Lucas também aqui, que teve um probleminha da Covid e se recuperou. Todo mundo orando por ele. A produção. Então, além de uma TV, outras TVs que eu já trabalhei, aqui ganhou-se uma família de verdade. Pra você que está em casa aqui, a gente tem uma amizade verdadeira. E a amizade verdadeira tem, a gente pisa no calo um do outro, tem probleminha de vez em quando. Mas Deus tem sempre nos cuidado aqui. Então, meu agradecimento por fazer parte desse momento. Carol, muito obrigado. Pastor, toda a equipe aqui, os bastidores. Está aqui com a gente a Karina. Karina, do canto, um abraço. Karina está aqui nos bastidores também. Cada câmera, cada pessoal da produção, um abraço. E colocando Deus aqui, a gente segue mais tempo, né, Carol? Com certeza. Faço minha. Olha lá, a Karina dando um alô pra você que está aí, ó. Dando um alôzinho. Está ali de máscara, ali no cantinho, né? Ela faz parte dessa festa aí. Faço minhas palavras do Cris. Eu quero agradecer muito. O Cris agradeceu toda a produção aqui. Eu quero reforçar meu agradecimento a você. Gente, você já imaginou? Se a gente ficasse aqui e fizesse tudo isso, essa produção, e correndo pra lá e pra cá e pra cá, e você não tivesse tempo, paciência de sentar aí, essa uma hora e meia e conversar com a gente, esses assuntos tão importantes. Você já imaginou como é que seria? É chato, né? Imagina, eu quero mais interação. Eu quero mais é que você mande mesmo. Eu quero mais que você congestione esse WhatsApp todo. E olha lá, e quem está falando é a Vilma, hein? Falando e falando bem. Olha, parabéns entre família. Esse programa é uma bênção pras nossas vidas. Cris e Carol, vocês são demais. Muito divertidos. Obrigada. Deus abençoe grandemente esse programa. A direção está de parabéns. Parabéns aí, viu, Pathy? Michele falando também. E aí, Michele? Conheci vocês na quarentena. Olha que coisa boa. Estou aprendendo demais com esse programa. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, Michele. Socorro Moraes falando também. Olha lá, parabéns a esse programa tão especial, com pautas importantes. Sem falar nesses dois incríveis comunicativos apresentadores. Carol e Cris, tão lindos. Obrigada. Parabéns. A Sueli falando ali também. Sueli, e aí, pastor? Oi, Cris e Carol. Sou apaixonada pelo Entre Família. Um ano assistindo, não perco e estou aprendendo a cada dia. Parabéns para Novo Tempo. Amo vocês. Eu acho que a gente tinha que fazer o coraçãozinho, né? A gente que ama vocês. É, hashtag. Hashtag a gente que te ama. É isso mesmo. Mas estava passando mais uma interação aí. E eu gosto mesmo, quando você fala, viu? Porque esse programa é seu. Esse aniversário aqui é para você também. Pode jogar mais interações aí para a gente. E quem está falando agora é Eliane. Eliane, parabéns. Amo vocês. Tardes muito proveitosas aí assistindo Entre Família. Obrigada, viu, Eliane? E agora, Carol, é o seguinte. Olha, a gente tem um presente, né, Carol? Para oferecer agora nessa sexta-feira. Verdade. Às 20 horas e 30 minutos, uma live especial brindando a família, né? Olha, você não pode perder. É uma live muito importante. Olha aí, a presença do doutor Edemar Lamarques, que é pastor também. Ele é conselheiro de família e ele tem mais de 30 anos de experiência. Vai estar com a gente também, a Daiane de Alves, ali, do programa, né? A gente deu um branco aqui, né? Consultório de família. Eu já ia falar do programa Entre Família, porque a gente quer ela para nós, mas tudo bem. Do programa Consultório de Família e você vai fazer como? Tem que fazer o cadastro, viu? Novotempo.com.br live, né? Assim, ah, estou chegando na festa aqui, vou pegar um salgadinho, vou sentar na... Não, que isso, meu filho. Vai lá, entra lá, faz o cadastro, Novotempo.com.br live. Carol, eu não falei com o meu marido ainda. Faz cadastro, depois você conversa com ele. Não tem nada não, viu? Manda também a sua experiência. Sua experiência que é importante, sua história está marcante. Você quer dicas importantes aí? Pode mandar também a sua experiência para a gente, que aí você vai ter ali, ó, um conselho, um conselho feito, empacotado, embrulhado só para você. Muito bem. Agora, os últimos segundos do programa, a gente quer, inclusive, agradecer, Carol, quem vai nos ajudar nessa live, toda a equipe aqui do NT Play, todo o pessoal que está falando com a gente também, o pessoal da web, que são fantásticos. E agora, nos últimos segundos, Carol, o que a gente vai ter no programa de amanhã? Olha, no programa de amanhã, nós vamos falar sobre comportamento sustentável. Toma cuidado aí, né? Você vai, deixa aberto aí a torneira, está passando mais tempo em casa, que tipo de produto você tem usado. Às vezes, uma mudancinha ali, ó, te ajuda até, ó, até mais sufoco ali. Você sai desse sufoco financeiro. Se você tiver um comportamento sustentável, você pode aí ganhar também no bolso, viu? Vamos falar sobre isso. Amanhã temos uma especialista que já é prata da casa. Nós adoramos trazer ela toda vez que a gente fala desse tema especial. Tchau, tchau, Luquinhas. Obrigado, viu? Muito bom participar com vocês. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Parabéns para você. Você de casa está de parabéns. Valeu.